Eu vou chamar ele, vem pra cá, Alain de Marconi, vem pra cá meu amigo, esse é top, seja bem-vindo. Música romântica aí pra tocar os corações. Não julga, não desfaz do meu amor Não pensa pra te esquecer Não tente sufocar a minha dor Me dê mais uma chance, amo você Eu sei que às vezes fiz você chorar Por loucura, inocência ou coisa assim E tendo a certeza de me amar Te fiz sofrer demais, foi sempre assim E quando acordei, pude notar Que o meu reinado estava no fim No fim E de repente ouvi você me declarar Algo que nunca imaginei e jamais quis Que você ia pôr alguém no meu lugar Como se isso fosse te fazer feliz E nessa hora eu vi meu mundo desabar Imaginando que podia te perder Que pesadelo Que pesadelo E de repente ouvi você me declarar E de repente ouvi você me declarar Algo que nunca imaginei e jamais quis Que você ia pôr alguém no meu lugar Que você ia pôr alguém no meu lugar Quero tanto amar você Eu prometo que vou te fazer feliz Eu prometo que vou te fazer feliz O milagre O estr alto O objetivo Ando nesse caminhão, levando o progresso dessa nação Sou caminhoneiro, nesse vai e vem Tô sempre com Deus, Ele ilumina os caminhos meus Sou caminhoneiro Voando baixo na estrada pela madrugada Deixo e levo saudade, não tenho parada Essa é minha vida, vida que escolhi Esse é meu destino e sou feliz assim E não troco por nada Com seriedade, amor e paixão Segurando as rédeas desse caminhão Lá vou eu na estrada Sou, sou caminhoneiro Sou, sou mais um guerreiro A casa é um caminhão O interesse da estrada Sou carca pesada O herói da estrada Voando baixo na estrada pela madrugada Deixo e levo saudade, não tenho parada Essa é minha vida, vida que escolhi Esse é meu destino e sou feliz assim E não troco por nada Com seriedade, amor e paixão Segurando as rédeas desse caminhão Lá vou eu na estrada Sou, sou mais um guerreiro Sou, sou mais um guerreiro Sou, sou mais um guerreiro A casa é o caminhão O interesse da estrada Sou carca pesada O herói da estrada A casa é o caminhão O interesse da estrada Sou carca pesada O herói da estrada O herói da estrada São Paulo também não fica atrás Muita gente de São Paulo Moro, na realidade Na realidade eu sou maranhense Você é maranhense? Sou maranhense Então manda um abraço para o Maranhão Um abraço para o Maranhão Para todos do Maranhão Nordeste em geral Com certeza Quem quiser te achar As redes sociais Como faz? É só procurar no Youtube Alain Di Marconi Só colocar Alain Di Marconi Já aparece lá Tem várias músicas Composições minhas De parceiros também Quero te agradecer Por sua presença E seja homenageado Com troféu Vozes de ouro Do programa Portal do Sucesso Obrigado Das mãos da Camila Receba A quem você dedica Essa homenagem Meu amigo Alain Di Marconi Essa homenagem Vai para todos os telespectadores Para a família Para você E para todos os amigos e fãs Do Alain Di Marconi Beleza? Obrigado Eu que agradeço a você Obrigado pela oportunidade Está convocado a voltar mais vezes Sim Está bom Eu que agradeço Até a próxima Até a próxima Meu amigo Vai com Deus Se Deus quiser Obrigado Que Deus te abençoe Mais e mais